Nesse exato momento a gente está se deslocando pelo Brasil aí rumo ao Mato Grosso para fazer uma pescaria de uma semana no Rio Juruena e eu vou aproveitar para mostrar para vocês todo o material que eu vou levar eu sei que vocês gostam desses bastidores, então eu vou aproveitar que eu estou organizando tudo hoje para terça-feira partir e eu vou mostrar para vocês em detalhes aí o material que eu estou levando várias carrentilhas, iscas, a questão de como funciona no avião eu vou conversar um pouco com vocês e tudo mais então se você está assistindo agora já corre lá no Instagram arrobaSoultoFishingBrasil, deixo sempre ali né por quê? Porque eu estou postando já agora durante a viagem eu estou postando algumas coisas e vai ter lançamento da camisa e do boné SoultoFishing Brasil nessa pescaria então fica ligado, nós vamos aproveitar que a gente tem um pequeno sinal de internet lá na pousada e a gente vai conseguir fazer os posts de lá e aí vocês vão poder acompanhar a pescaria em tempo real tá bom? Então fiquem ligados aí, nós estamos indo por intermédio da agência Amazon Big Fish do Gustavo e já corre lá e já acompanha, está bem legal vou mostrar o material para vocês aqui tá? Então estou aqui no meu escritório eu vou posicionar a câmera e a gente vai começar a destrinchar toda a parte de iscas e vara e carretilha e tudo mais beleza? Vamos lá! Então galera, eu vou fazer o processo inverso aqui eu vou começar a tirar os materiais que eu já separei e aí eu vou mostrando para vocês vamos começar aqui por cima isso aqui é uma bolsa que eu peguei na Universo Fishing tá? Então quem quiser, uma bolsa bem legal, cabe bastante coisa fica aí na descrição, contato da Universo é só entrar ali e mandar um WhatsApp para eles que eles arrumam para vocês tá? R$99,00 eu paguei e a bolsa está aguentando o pau aqui em cima eu deixo direto já as carretilhas então estou levando a Venator estou levando a Tatula SVTW estou levando a Pissifan Size Elite para dar-lhe pau nela lá nos trairão para ver se ela aguenta e estou levando a Bugarcia Black Max, a nova aí que chegou porque é uma carretilha mais parrodona para pesca até de isca natural então eu vou levar para garantir se tiver necessidade de pescar com isca natural que possivelmente vai ter eu vou utilizar ela e aí eu vou pôr uma linha específica nela uma 0,28, no restante estou usando 0,23 que é o padrão que eu utilizo abrindo aqui, a gente tem toda a parte de iscas então aqui eu deixo meus alicates meu alicate, meu Boga Grip, que deve estar por aí aqui eu tenho um líder eu vou usar um líder 0,57, 50 libras vamos mostrar aqui, primeiro esse aqui é o meu estojinho de materiais para snap, líder e tal então tem isqueiro, tem queimador, canivete, óleo, super bonder, tesoura aqui tem snap, girador, etc alguns chumbinhos, alguma coisa que se precisar aqui estou levando alguns frogs porque eu vou tentar pegar trairão do frog vocês sabem que a nossa pescaria aqui é dos peixes menores mas eu estou querendo fazer uma brincadeira lá e testar os frogs na boca do trairão arrebentar com tudo isso do frog aqui para o trairão vamos lá para as iscas principais aqui bom, eu estou levando, ó, adesivo aí do canal, hein logo, logo vai estar à disposição junto com camisa e boné fiquem ligados que lá na pescaria a gente vai fazer a estreia desse material para vocês comprarem, tá bom, galera? o adesivo provavelmente, se eu conseguir, eu vou mandar junto de brinde aí para vocês bom, o que eu estou levando de isca? isso aqui é uma caixa de isca grande, tá, galera? aqui só tem isca acima de 110 então todas as iscas aqui são iscas parrudas justamente para o trairão tá, essa aqui, ó, por exemplo essa aqui é a Borá 14, lançamento das iscas de Nelson Nakamura Luke Lures, né? aí, ó, Borazona 14 olha só para o trairão mesmo, né? também é muito bem panchoa e tudo mais no mar, vai muito bem estou levando iscas... aqui, como eu falei, é só parruda, ó hélice essa aqui é a Jet 120, tá, galera? normalmente eu uso a Jet 90 agora para o trairão vai ser a Jet 120 cachorra, bicuda, vai muito bem aqui é... stick Magic Stick 110 Nelson Nakamura outro stick do Nelson Nakamura Sarasara 120 tá poderosíssimo stick esse aqui eu gosto demais principalmente para o trairão acredito que vai ser bom eu não tenho experiência, né? eu conheço para traíra mas para traíra vai muito bem no tamanho 90 então para o trairão com certeza vai também vou mostrar a diversidade aqui, ó Zig Zara 110 essa é a Zig Zara ó é o único, né? esse barulho é demais essa isca aqui eu apavorei lá no... no Zetaka com os azulões então vai para o trairão e estou levando também a Zig Zara ou melhor, o Zig Zarão essa aqui é 130, galera ó, é uma Zig Zarinha de 130 eles chamam de Zig Zarão tá, 22 gramas uma isca bem grande mesmo tá, para o trairão mesmo então aqui, só para mostrar para vocês a diversidade de iscas ó, tem é... iscas grandes só isca parruda só bitelão se eles estiverem comendo na superfície é aqui que eles vão bater separar aqui beleza, vamos para a próxima caixa aqui aqui também os meus plugs aqui tudo plug até 100 tá, então tem a mesma coisa que tem aqui tem aqui só que em tamanho menor tá, é basicamente isso tem alguma outra isca aqui tipo a Jump Stick que essa aqui é 95 que ela não tem de tamanho grande por quê? se tiver batendo um tucunaré um tucunarézinho menor uma matrinchã com outro peixe a gente pode brincar com essas iscas aqui ó que legal essa isca aqui ó o Brasil perdeu, né fazer o quê? mas ó a Zig Zarinha Baby cor Brasil fantástico, né então tá aí ó tô levando essas iscas aqui é... a mesma coisa que tá aqui tá aqui só que em tamanho menor Zig Zarinha Magic Stick Curisco ó, tem a pedra tem umas iscas um pouquinho diferentes que só tem nesse tamanho tá é... é... Happy Popper tá aqui também beleza? então aqui é isca também para pesca do... da traíra do trairão, né ou do tucunaré tá aqui também vou deixar de lado aqui próxima caixa são outras iscas iscas variadas aí também iscas grandes e pequenas só que aqui tem mais meia água ó Yara, né vocês sabem que eu uso muito Yara um dos meus patrocinadores também então tá aqui Kimerinha tô levando duas tô levando as Crank da Matadeira Crank Raso Crank Fundo a gente não sabe que pode precisar Alice tô levando aqui ó a Devassa tô levando o Popper a Vulcan da Marine Sports o Grande tá tô levando todas as matadeiras tô levando aqui ó a Sniper da Matadeira e tô levando bastante giga de pena galera giga de pena da Yara porque existe a condição de pesca de meia água lá em fundo se o peixe não tiver comendo a superfície e aqui é pro trairão né aqui o bicho pega Bahia Eduardo Monteiro tô levando também aqui as iscas a Hunter Bait né da Yara também é um canhão essa isca aqui bem grande vai servir muito bem essa aqui na cor Glow finzão de tarde lá dá pra brincar com ela tá bom então beleza fechou de plug o que mais temos aqui ah o meu Boga né tô levando uns chicotinhos aqui ó levando anzol também porque a gente com certeza vai pescar a disca natural lá aqui ó importante galera tá protetor solar e repelente muito repelente porque segundo o guia lá o bicho pega tem que tá protegido tô levando também luva tá eu não gosto de usar luva mas eu tô levando por causa dos mosquitos vou ter que usar fazer o que deixa eu fechar aqui eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo que mais eu tô levando aqui aqui na frente por enquanto não tem nada depois eu vou organizar aqui alguma coisa vamos pra parte de baixo aqui ó tô levando 300 metros 400 metros de linha 023 se por acaso eu precisar trocar alguma linha eu tenho aqui tô levando aqui ó anzol girador umas outras coisas mais com a pescaria disca natural óculos importante normalmente eu levo dois numa pescaria dessa pra não correr o risco se quebrar um tem outro aqui papel higiênico uma capinha de chuva aqui tem sabão tal isso aqui sempre é útil na hora do almoço o cara tá fazendo alguma coisa precisa tem aí tá então tá aqui na parte de baixo beleza ok deixa eu guardar aqui e a gente já volta galera é legal falar que assim ó vocês viram a quantidade de plur que eu tô levando é teoricamente é desnecessário tá é muito material normalmente vai utilizar umas 6 a 8 iscas numa pescaria dessas dificilmente vai usar mais que isso mas é que assim primeiro que por a gente produzir material é importante ter alguns materiais diferenciados que as vezes tu quer fazer alguma coisa que é pegar com uma isca específica que é testar uma isca que tu não conhece que é testar um nado com aquele peixe específico e tal então a gente acaba levando mais do que o necessário mas sinceramente se começa a pegar numa isca você vai manter no máximo você vai trocar de cor tá e vai variar pouco aqui eu vou usar umas 4 iscas 5 iscas aqui mais umas 4 5 iscas uma pescadinha inteira então assim é muito material teoricamente é desnecessário mas pra gente que produz as vezes quer fazer um trabalho exclusivo com uma isca a gente tem que levar toda essa tranqueiragem mas como vocês veem eu coloco tudo numa maninha só eu levo pouco material em questão de volume até porque no avião a gente não tem muito espaço pra levar muita coisa tá bom? vamos lá vou mudar o vou fechar aqui e vou mostrar as varas pra vocês bom galera continuando aqui vou mostrar pra vocês o que eu vou levar de varas tá? vamos lá primeiro eita primeiro aqui tô levando a Vendetta 17 libras na vara 6 3 pés de ação média rápida essa vara aqui eu já uso há muito muito tempo e é uma vara que eu gosto bastante vai muito bem pras traíras na sujeira e aí vai aguentar o trairão lá 17 libras tá show de bola pra trabalhar tanto o hélice quanto o zara tudo certinho tô levando uma vara custom essa aqui é do Leo da Universo Fishing ele me emprestou do Leon desculpa é uma 12 e 20 libras de ação rápida essa vara aqui é um canhão galera tá? ação rápida essa aqui realmente é pra ferrar na boca do trairão só que é uma vara custom então ela tem um blank extremamente finesse tem um acabamento essa vara tem 96 gramas e é uma 20 libras tá? uma 5 8 pés isso aqui é de um refino impressionante tá? eu vou ter que cuidar com muito esmero porque realmente é emprestada do Leon eu fui lá buscar uma vara 17 ou 20 libras pra essa pescadinha e falou não eu tenho uma lá que eu vou te emprestar que eu peço um chove então tá aqui um canhão empréstimo aí do Leon quem quiser entra em contato com o Leon na Universo Fishing tem os links aí embaixo e quiser adquirir uma vara dessas ele arruma pra vocês tá bom? canhão de vara já usei ela na pescaria de anchova é muito boa e tô levando aqui uma 25 libras tá? é uma Lubina X essa aqui é uma 6 3 pés é 12 e 25 libras pra realmente uma pesca mais parruda se eu tiver necessidade lá de pescar de escaviva provavelmente vou usar essa vara uma pescaria de fundo também com alguma algum sorte também vai muito bem uma vara dessa mas já é um pouco pesada eu já não tenho tanto hábito de usar mas lá por causa do trairão acho que o pau vai pegar e eu vou precisar usar uma vara dessa então tô levando pouca coisa tô levando 3 conjuntos ainda não decidi se eu vou levar mais um de reserva mas aqui estaria bom já tá? 3 conjuntinhos bem alinhadinhos é o suficiente é muito difícil quebrar mas pode acontecer por isso que é bom ter sempre uma reserva na verdade o que acontece eu tô com essas duas com conjunto equivalente então se uma quebrar eu tenho a outra que não vai e essa aqui é uma vara diferente então teoricamente eu tenho dois conjuntos aqui tem um conjunto 17 libras 17 e 20 e um conjunto 25 isso aqui é pra plug pra zara pra stick pra popper pra hélice e isso aqui é pra usar na pescaria de fundo então basicamente é isso então como a tendência é usar mais aqui eu tô levando duas então teoricamente tá certo as carretilhas já falei pra vocês eu ainda não sei que conjunto vou usar normalmente até eu vario na pescaria eu não uso um conjunto específico o tempo todo eu gosto de variar pra sentir pra conhecer mais o material venato linha 023 8x tá tudo SVTW serão os meus dois conjuntos principais na 17 e na 20 libra 023 8x também é a mesma linha e aqui também a size elite da PC Fan essa aqui tá com 023 também e essa aqui é que tem mais capacidade de linha então ela vai provavelmente ficar nessa nessa vara aqui e aí eu tenho também essa que é a Bulgarcia Black Max que eu vou provavelmente colocar 028 pra uma pescaria realmente de isca natural de fundo tá pescar com uma tuviro alguma coisa assim provavelmente eu vou usar essa aqui pelo drag dela e pela capacidade de linha tão boa quanto a da size elite da PC Fan tá como vocês podem ver é muito compacto o material eu evito levar várias bolsas ou muita coisa porque primeiro isso aqui tudo eu tenho que botar dentro da mala que vai ser despachado no avião eu levo uma mala só que é metade de roupa e metade de tralha então vai ter que ir tudo dentro então eu não posso ter muita coisa espalhada então eu coloco tudo aqui dentro e levo aqui eu tenho uma outra mala que é a minha mala de filmagem então aqui eu tenho minha caixa Stan que tem GoPro bateria deixo tudo aqui dentro tá seguro aqui dentro vai o suporte tudo carregador suporte de peito suporte de cabeça suporte tudo tudo tá aqui dentro tá então isso aqui vai no barco não ocupa muito espaço gente coisa no barco tem que evitar ter muita coisa porque tudo que é mais atrapalha então eu evito eu levo o mínimo de coisa possível pro barco eu gosto de um barco limpo plataforma limpa pra poder trabalhar bem ainda mais pra gente que filme e tudo mais é legal tá então tá aqui esses são isso aqui que eu vou levar pra pescar nada mais do que isso tá bom então vejam como é compacto o material isso aqui vai comigo dentro do avião eu sempre levo a parte de câmeras tudo comigo não despacho eu coloco tudo numa mochila maior e levo nas minhas costas às vezes levo notebook e tal então isso vai comigo e o resto eu despacho tá vara pessoal como é que funciona no avião a questão de vara e traio galera tudo que tiver anzol afiado sob pressão todo esse tipo de material tudo que é material de pesca já pensa assim tudo despacho então vai pela mala tudo despacho vai embora tudo certinho nunca tive problema com isso e tudo que é material que tu considera frágil no caso câmeras e tudo mais eu procuro levar comigo levo na mochila no avião comigo a questão de varas isso vai depender de companhia pra companhia eles consideram esse tipo de item igual por exemplo instrumento musical tem alguns itens de trabalho e tal que eles consideram como itens extra bagagem faz parte dos 23 quilos mas eles consideram como um item a mais e as vezes eles cobram a Latam eu sei que cobra se não me engano a Gol cobra também um excedente pelo tubo de varas 100 reais 120 e tal tem umas que cobram a Azul todas as vezes que eu viajei pela Azul ela nunca cobrou eu não sei como está agora espero que não cobre mas se acontecer o tubo de vara ela pode cobrar um valor excedente porque eles consideram que é um item frágil de tamanho diferente inclusive ele não passa na esteira ele é entregue de outra forma para a gente ir lá e tal eles deixam lá num balcão lá no recolhimento das malas então é bem tranquilo nunca tive problema nenhum mas tem que estar ciente de que isso aqui é um item a parte em algumas companhias a Azul a princípio não cobra se você tiver várias duas partes se você fizer um tubo de vara pequeno que a somatória do comprimento e dos diâmetros não for mais que 100 centímetros você pode levar dentro do avião com você isso é legal também para que tenha várias duas partes como que eu faço para embalar você já conhece meu tubo de vara que eu mesmo fiz aqui com tubo de PVC de 75 milímetros então o que eu faço eu enrolo as varas com plástico bolha que eu tenho ali passo cada uma delas separado depois eu coloco elas dentro e também eu passo ainda um pano ou mais plástico bolha entre todas elas para elas não ficarem batendo é importante utilizar sempre alguma coisa no começo e no fim para proteger a cabeça da vara e os passadores da parte da frente e também passar algum material que estufe para que ela fique presa nas laterais que ela não fique batendo no tubo mas é bem tranquilo tubo de PVC aí eu coloco a tampa aqui coloco a tampa aqui passo mais uma fita por cima quando tiver tudo certo e ainda eu passo uns esgana gato aqui para garantir que ninguém viole tá galera então é isso aí é assim que eu faço é bem tranquilo e nunca tive problema a não ser no Tocantins que eu esqueci ele lá na primeira vez que eu fui no Tocantins essa história vocês não sabem eu esqueci o tubo de vara no hotel e depois depois de três meses foi enviado para mim o Victor mandou para uma transportadora para chegar aqui para mim então é isso aí pessoal esse é o material que eu estou levando para o Rio Jurueno que vocês veem um pouco de explicação de forma geral sobre como vai ser e a gente vai ficar cinco dias lá acompanhem pelo Instagram Soulfish em Brasil quem está indo comigo é o Matheus da Tralha Box vai fazer a parte de documentário disso vai filmar vai me ajudar a gravar e aí com o tempo depois eu vou soltando esses vídeos para vocês a expectativa é muito boa o Rio está na caixa está secando parece que está tendo bastante ação então a gente está indo atrás dos trairões lá e vai ser um Deus dos acudas se Deus quiser nós vamos pegar muito peixe gravar muito material para vocês lá vai ter galera nós vamos mostrar a camisa Soulfish em Brasil e o boné Soulfish em Brasil nós vamos fazer o lançamento ao vivo de lá então vocês vão poder comprar no site a gente já está organizando tudo parcelamento tudo bonitinho para facilitar a compra vai ter um valor diferenciado na pré-venda e vai ter um valor do combo camisa e boné mais barato para vocês então fiquem ligados a gente vai passar de lá eu vou tentar soltar tanto no Instagram vou tentar não eu vou soltar no Instagram e no YouTube a forma para comprar isso aí tá bom vai ser entregue no Brasil inteiro via Correios a gente vai fazer uma pré-venda bem legal de 30 dias e todo mundo vai poder comprar tá bom obrigado se inscrevam no canal e nesse momento provavelmente a gente está chegando na pousada para começar a pescaria tá bom valeu obrigado tchau tchau tchau